Tudo sobre o navio fantasma aqui do Blocks Fruits. Padas, armas, acessórios e muito mais. Até raça tem ali dentro, inclusive, NPCs secretos. Ó secreto e tudo que tem pra pegar nele. Então que Deus abençoe vocês, Deus ama cada um de vocês e bora. A primeira coisa que você tem que saber é que tem dois jeitos de entrar aqui. Um é o padrão no level 1000 e o outro é de portal. Porém, se você entrar de portal, pelo amor de Deus, nunca deu 7 spawn points lá dentro. Vai que você come outra fruta, né? Ah, e lascou. E entrando no navio amaldiçoado, galera, aqui que começa a nossa jornada. Onde tem NPCs de missões que você pode estar fazendo quando você chegar no level necessário. Só que mesmo se não tiver o necessário, se você vir aqui e derrotar os NPCs que tem aqui dentro, galera. Aí eles tem uma chance de dropar esses ectoplasmas. Que é onde você consegue alguns itens tirando os secretos. E o primeiro item ali tá a portaria à esquerda. Você consegue entrar nessa segunda cabine aqui falando com El Administrador. Ele vende a espada amaldiçoada, que é a lâmina da meia-noite, por 100 ectoplasmas. E na entrada pelo lado direito, galera, se vocês entrarem nessa salinha, vai ter o El Perro. Ele vai te vender a máscara vampírica por 50 ectoplasma. E ela dá mais 500 de energia, ela dá também mais 10% de recuperação de vida pra cada ataque que você dá em jogador ataques melis. Se você tira mil, ela recupera 100 da sua vida, um exemplo. E 2.5% de regeneração de vida também em ataques, só que em inimigos NPCs. E mais 35% de velocidade. Indo pela esquerda da entrada e descendo pela esquerda novamente, você vai encontrar esse NPC que é o El Rodol. E ele vai te vender o Rifle Bizarro, galera, por 25 ectoplasmas. Aqui também tem um local, galera, do Spawn do Haki, do Armamento Colorido, aqui embaixo dessa escada aqui. Subindo aqui, ó, pelo centro, galera, você vai se encontrar com a sala do boss, que é essa aqui, tá? Que é o Curse de Capitã e ele aparece agora em toda a lua cheia. Me corrija se eu estiver errado. E ele tem a chance de dropar o casaco espinhoso vermelho, que te dá mais 7.5% em todos os danos, 150 de energia e 500 de saúde. E também dropa o casaco espinhoso azul, também dá 7.5% em todos os danos, 500 de energia e 250 de vida. Além de dropar 10 ectoplasmas garantido, mais a Hellfire Toche, que é a tocha, pra você pegar a raça Gol. E a raça Gol, quando você dropar essa tocha, você tem que ter 100 ectoplasmas junto no seu inventário. E falar com esse cara aqui, que é o Experimic, pra poder mudar a sua raça. E essa NPC igual a Chien, ela servia pra ver o ectoplasma, porque antigamente não tinha o inventário, tá? O inventário era só um baú de frutas e armas. Hoje em dia, ela já não serve mais pra nada, porque é só você clicar aqui e olhar quantos ectoplasmas você tem. Deus abençoe vocês, Deus ama cada um de vocês.